A principal instância da justiça administrativa da Itália, o Conselho de Estado, rejeitou o recurso do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, e deu a fal para que o condenado na ação penal 470 seja extraditado ao Brasil para cumprir a pena de 12 anos e 7 meses de prisão a que foi condenado pela Suprema Corte pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e corrupção. A decisão de hoje esgota a discussão do caso na Itália. A última medida que Pizzolatto pode tentar é um recurso na Corte Europeia de Direitos Humanos. Ainda nesta edição do Jornal da Justiça, voltamos com mais informações sobre o caso. O Supremo Tribunal de Justiça entendeu que na cobrança de mensalidade escolar, os juros devem incidir a partir da data de vencimento da dívida e aceitou o recurso de uma instituição de ensino para mudar uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo. A repórter Kátia Gomes tem os detalhes. Boa noite, Kátia. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a história é a seguinte. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que os juros da dívida que uma aluna tinha como escola deveriam ser cobrados somente após a citação, ou seja, depois que a estudante foi notificada da dívida. Mas insatisfeita, a instituição recorreu ao STJ. Aqui, a terceira turma aceitou o pedido e mudou a decisão do Tribunal Paulista, definindo que os juros devem ser contados a partir do vencimento da prestação. A justificativa dos ministros é que se existem prazos e valores já definidos, não há motivo para ter qualquer aviso de inadimplência por parte da escola. William, com você. Obrigado, Kátia. Música Música Música